O líder da União Social Cristã, Markus Söder, declarou este domingo que pretende ser o novo chanceler da Alemanha e suceder a Angela Merkel. No entanto, na corrida para candidato da coligação de poder às eleições legislativas de setembro, está também o líder do Partido Conservador União Democrata Cristã, Armin Laschet. À saída de uma reunião à porta fechada com os líderes da coligação CDU-CSU em Berlim, o político da Baviera referiu que são ambos adequados. Söder sublinhou que o importante é que se respeitem mutuamente e garantiu que não importa qual será a decisão final, pois ambos trabalharão muito bem em conjunto. Armin Laschet afirmou que há agora duas candidaturas em cima da mesa e que é necessário esperar que tanto a CDU como a CSU se pronunciem. Antes do anúncio de Marcos Söder, Armin Laschet tinha manifestado estar a favor de se chegar rapidamente a uma decisão. O primeiro-ministro da Renânia do Norte de Vestfália e líder da CDU enfrentou recentemente críticas por ter defendido uma estratégia mais moderada de luta contra a pandemia da Covid-19. Marcos Söder sublinhou ainda que um candidato CDU-CSU não terá êxito sem o apoio de Angela Merkel.